Música Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente aleatório Eu tô perrando mesmo, quem quiser olhar te olho Quem não quiser, não olhe, fecha os olhos É doido, é? Acorda o menino lá vendo o carro lá, o menino olhando o carro, tipo, o que é que é essa doida? De nada Olha que legal, aqui ó, vou fazer meu dancinho aqui ó Passarela, vou fazer dancinha É, eu sou retardada minha amiga, aí foda-se Passa pra ser retardada Fazer louco isso, olha a mica, essa vergonha Senão minha mãe tinha me deixado na barrigada É, tá bom Não nem tinha vindo ao mundo Não, nem tinha vindo ao mundo Nossa, que casão bonito assim Nossa, eu e o Dani tão falando a mesma coisa Porra, olha a vista Hã? Uma vista gigante lá, privilegiada Nossa, eu ia torrar naquele sol e ficava preto, meu Deus do céu Olha aquele morro, deitado lá, tirado igual a lagartixa Eu ia subir todo dia pra ganhar perdão Né? Olha a outra Hã? Subi, desci, subi, desci Tá Gordurinha também, né Dani? Tá precisando Tá precisando, né? Contando mentira aí Fala, fala que o Renata gordinha Olha lá Hã? Ela tá desanimada, né? Tá Mas o que que tu falou pra ela que ela deu uma animada? Nossa, eu falei assim, nossa, quando ela tá uma serva bem gelada Nossa, olha lá Olha lá Ali, ó Seguinte, galera, o vídeo de hoje, eu já vou direto ao ponto É assim, ó Cês tão vendo aí que o Jonathan tá no pega-paca-paca-do-cão, né? Brigando, enfim Só que eu tô desconfiado que essa briga toda tem mulher por trás Opa! Cara, ele não é assim, amigo de brigar e reinar por tudo E toda briga, vai embora de casa Vai embora de casa Pega suas coisas Ali, ó Pega teu carro e vai embora Tô rápido Né? E ainda tem essa joinha É, que ajuda ainda É Claro, ele tem que largar a mão, né? Eu vou te largar aqui Ó, ó Ó a breja Ei Mas onde que eu vou largar ela? Onde que eu vou largar ela? Ih, que que é? Ó Aí, assim, ó Ó Ó Simétrica Ó Simétrica Eu vou poder falar ou eu não vou? Ou as duas mais... É ela, ali, ó Cê, meu Deus, curia chata Gente, eu vou atrás dele hoje, pra me ajudar a achar ele Aí eu arranjei uma desculpa que eu ia arrumar o vapor dele, né? Que ele disse que não precisava Vou mandar mensagem pra eu ir contando Tu nem tem internet? Ah, não tem internet Ah, é? Se viu? Não Aí eu comprei, ó Eu comprei muitas barrinhas de cereal Cereal não, de proteína Porque ele precisa estar bem proteinado Só esconde até o olho dela ali, ó Tá de olho lá, ó Sai fora Cê não faz dieta Cê é gordo Olha Não, é pra ele, é pra ele Aí Pra ele, né? Aí Eu vou atrás dele E eu vou espionar E se ele me ver Eu trouxe uma desculpa que eu trouxe essas barrinhas pra ele Ah Entendeu? Só que antes temos que dar um fim, né? Numa pessoa Uhum Eu vou despachar logo ali já É Olha a cara dela Uhum Que que foi, né? Ela tá com cólica Eu vou deixar ela em casa Ah, é? Fazendo bolsinha de HQ Aham Deixa ela no médico lá, não É, vai lá pro PA Pra ficar o dia em que eu na vila Nossa, é verdade Melhor que você tá olhando Ouviram, né? É ok É ok, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Dani, vamos É hora eu acordar pra você, Tê Vem, vem Vamos, vamos Vamos, vamos Vai Vai, chama Do nada A chama, chama, chama Ninguém viu nós É, vem dentro Já não Peraí que eu vou te dar um cenário Não, não Cara, do nada, né? Do nada Não consegui Ele não tá no carro Não, ele deve tá aqui dentro dessa loja Não, não era Não Olha, eu vi uma manhã junto Eu vi cada um demônio Olha, olha o carro Tá perdendo Calma Eu vou te ajudar lá Deve ter acompanhado alguma coisa Ai, o carro vai sair daqui Ninguém viu Quase, quase, quase Quase, quase Não deixa isso não Cara, se ele sair dessa loja com uma mulher Rui, eu não me respondo por mim Olha ela no carro lá Pera, se você não vê ela Ah, Dani, fica botando pilha Para Não é Olha o Jack, tem cara de mulher O Jack, cara E aqueles cabelos compridos Mas eu tô vendo cabelo comprido Tem cabelo Eu vi Aonde? Eu tô vendo, olha lá Eu tô vendo Por trás, perto do Alex Nossa, o pior Ai, tá me dando a ideia de tipo O que que é que tá ali? Tem uma mulher lá Aham? Olha só O Alex tá olhando pra cá Ih, ficou escondido Ih, desculpa Foi de alguém Ele olhou e sorriu Aham Olha lá Eu vi que eu morro Oh, fecharam os vidros Fecharam os vidros Eu vi uma mulher lá atrás Tem uma mulher loira Eu vi uma loira lá atrás Calma Eu vou pegar um negócio Eu vou acordar Eu vou matar Ai, eu vou matar Vamos seguir Não, não Calma, calma A gente tem que pegar Tem que pegar no flagra Tem que pegar no flagra Você viu os cabelos loiros? Eu vi Eu vou matar teu irmão Cadê minha face? Não, agora não Agora não Agora não Primeiro tem que ter certeza É Mas eu acho que tu tá Ó, o chifinho tá nascendo ali Para, Dani Para, Dani Eu vou lá Eu vou lá Não, não Agora não Eu vou lá, vem Eu tô vendo todas as vezes Só, calma Tem que ter provas Vai pegar assim do nada Calma, mulher dentro do carro Quem sai correndo, mulher aí Quem mais prova do que a mulher dentro do carro? Por que tu fazes descalço, Café? Você arrebentou minha chinela O chinelo arrebentou Tô mais pobre O tiozinho vai sair do carro Ih, ele vai sair do carro Vai, vai Vai, vai Meu Deus Vai, 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 vai Não é desse carro Hã? Eles vão só nesse carro É do outro carro ali É desse aqui Ô, Jana Ô, Jana Eu vou chegar lá Não, Jana Não, Jana Fica aqui, Jana Fica aqui, Jana Não, Jana Jana Que louca, né? Cidreia, para, né? Essa mulher é louca Não vai ali, Jana Não vai ali, Jana Jana Segura essa louca, Café Jana É melhor não Esse lado tá aí Se o Jonathan sair da loja Ele vai pegar a gente no flagra Ele vai pegar a gente no flagra aqui E aí, como é que vai Vai Olha aqui, ó Olha, dá pra ver Essa aqui, ó É um cabelão mesmo Cabelão mesmo Um cabelão mesmo Bem no meio Para, Jana Para, Jana Vamos pra dentro do carro Vamos pra dentro do carro Vamos ter certeza primeiro Vamos, Jana Vamos ter certeza primeiro Para, Jana Entra dentro do carro Entra dentro do carro Vamos Eu vou matar ele Vamos seguir Eu vou ganhar uma nova cunhada Eu acho que é a boca, Dani Vai Vai que ela é duas vezes pior que a Jana Daí tu vai ver É Vem, vamos se esconder Que eu vou seguir ele Vai ver pra onde é que ele vai Tá, vamos Para, Jana Vaza Vai, vai Vem, Dani, cá Ah, tá brava Eu tô brincando Vou me esconder ali, ó E a hora que ele sair A gente sai de atrás Pra onde é que ele vai? Cara, se eu for morrer, maior Vamos matar Calma Espera, calma, devagar Vamos esperar que ele sair Vamos esperar Eu acho que é melhor Calma, devagar Vamos atrás Calma, calma, devagar Devagar, devagar Eu não vou esperar ele sair Calma, Jana Vai, velho do Gianni Vai, velho Calma, Jana Eu não vou calmar Ele vai sair Eu vou perder ele Tenha calma, Natal Não, não Eu vou calmar Vai Eu preciso que ele saia primeiro Ele tá fazendo sinal pra sair Só que ele não entende Eu não posso ir Enquanto a camada dele não sai Ele tá saindo Ele tá saindo Ele tá saindo Olha que ele vai ver a nós Cara, eu vou pegar Eu juro que Deus Cara, vai sobrar um pedaço Do teu irmão pro contestar Ai, gente, que Deus Ai, verdade, né? Para a boca, velho Tá nervosa, cara Você vai matar nós É Ele tá de trator Ele tá de trator Ele vai levar pra casa Eu não acredito Que ele vai levar pra casa, café Jana, calma Não vai Que você pode estar em casa Ele sabe que eu não tô em casa Por isso que ele tava mandando ela sair de casa Café, se ele virar lá, café Jana Meu Deus Ah, meu Deus Não vira Calma Vai, amor de Deus Não vira Vai reto Não vira Ah, ele vai pra casa, café Meu Deus Virou E agora? Devagar Não foi Não foi Foi reto Foi reto Cadê? Ih, perdeu ele Ele despistou você Ela despistou você Lá, lá, lá Tá lá na frente Tá na frente Eles estão descendo Eles vão pegar Eles vão pegar Ah, eles vão pegar Um caminhão Ah, o caminhão tá Ah É aquele caminhão ali Cadê a mulher, café? Calma Nem trocaram de lugar Eu acho que a mulher, hein Trocaram de lugar Ó Calma, dona Calma Na frente agora Ó, vai bater o carro aí Eu vou bater Vamos esconder aqui Pra onde chegar Quer que eu gravei? Você tá levando a mulher pra um caminhão, café Tá Mas ele não tá ali, né? Não sei quem entrou ali Ele tá gravando Ele tá com a câmera lá Aham Entrou no caminhão Calma, calma Mas quem é essa mulher, café, hein? Não sei, né? Vou matar o jantar Eu não acredito que eu vou matar ele Ai, esse som aqui, ó Olha o barulho, ninguém viu Ninguém ouviu, né? Tá todo mundo concentrado Cara, ninguém tá concentrado Calma Calma, Jana Eu não calmo, não corre nenhuma Vai, puta Vai Eu acho que eu vou ficar de boa É melhor É melhor, é melhor É melhor Olha, já te deixo em casa Deixa ela se socorrer Tá Tá vendo que eu tô sentindo fruto hoje Não, calma Calma, Jana Calma, Jana Não tá de sacanagem, né? Que eu até largo daqui a pé Calma, é Todo mundo, normal Vai levar chifre Ele vai levar 50 chifres? Já levou chifre, né? Não Eu não Não, graças a Deus Mas já deu chifre Deu? Foca no assunto Tá, calma Quer saber quem levou chifre? Eu não vou levar Você tá vendo quem tá levando chifre? Eu acho que... Calma, calma, calma Calma, calma Nossa, pra caramba A mulher tava no carro, né? Aham Ela tá no carro Ele tá no caminhão Não viu ela descendo, né? Não vi Não sai o caminhão Será que ela botaram ela pra dar no caminhão? Será que tá descobrindo que você tá aqui? Ai, já não Eu vou descer lá e vou perguntar Não Não Segura Segura Você vai estragar tudo? É Vai estragar os planos Você vai se decepcionar muito? É Raiva Tem que pegar no pulo Tem que pegar no pulo No pulo Melhor coisa Fala, Gracia Troca Agora ele pode inventar qualquer desculpa Qualquer coisa que ele fale Já cagou pra você Nunca mais você pega Tá, tu vamos pular Tu vai avisar ele, tu vai levar um suco na tua boca Oi, tá saindo Senta, senta Senta, vai fazer a volta Vai fazer a volta Oi, vai vir pra cá Ai, caralho Desliga o carro Desliga o carro Você caixa, você caixa Ele não vai ver nós aqui Dá pra ver, né? Tá vendo o vidro lacrado na película Calma, calma Ai, ele viu nós Ele vai achar que vai estar aqui Oi Oi Ô, eu tô com muita fome É, eu tava atrás de você Pra eu te entregar isso aqui, ó Pra onde você vai? Eu vou precisar de mais comida ainda Tá, vamos ali na rua Mostra a cara do Mariano Tu lá Vamos lá Vamos ali na rua de cais Vai na rua de cais? É? Ô, mas só isso aqui não vai ser suficiente Se tu quiser fazer uma marmita pra mim Vou agradecer Com certeza Pega, compra uma marmita pra mim Vamos Aí no posto Eu posso dar uma olhada aí dentro Tem mais alguém que vai dar com vocês aí Vamos, vamos Quem mais tem? Quem tem? Quem mais tem aí, amor? Ah, que eu ia pegar Não consegui Amei Que tem jeito lá Eu ia pegar alguém ali Ele não consegui Ele fechou o vidro rápido Aham Eu vou comprar uma marmita Eu vou botar estricnina na marmita ali Onde é que ele vai? Ele falou O que que é isso? Tá na tua Estricnina Quer que eu te mostre? Eu dei um pouquinho pra você também Não, o que que é isso? Eu tô aqui te ajudando ainda Oi O fogo me enche aberto também Só derralou A pena de ver Ele foi pra lá Então Ih, deu a volta Mas beleza Vou fazer o seguinte Ó, presta atenção Ele me deu uma brecha pra ir atrás Agora Sim E tipo Entendeu? Mas ele sabe que você vai Ele não vai estar no lugar que ele falou Será que não? Ele vai te dar um perdido Nossa Ele mentiu você Ele mentiu você Ele é muito iludida, cara É muito iludida É iludida, cara Cara Será que ele vai te dar uma hora que vai? Você acha que ele vai te falar onde que ele vai? Se ele estiver com outra É óbvio que ele vai te dar um perdido Ih, vazou já Agora ele te mandou fazer uma marmitinha pra ele Calma, calma, calma Calma Vai matar nós, ô cara Por isso que ele se despistou Ele tá dizendo que tá com fome Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma atrás dele Que porra Vai ganhar tempo, né? Nossa Imagina, até vai atrás de marmita Ixi Até ela ou ela fazer a comida Marmita Ih, já tá em casa de volta Até lá ele já tá em casa de novo Vamos Já aproveitou Não, vai matar nós, seu louca Vou devagar Não, não Meu Deus Pula café Oi Pula, Dani, pula Vou pular do carro Será que ele foi? Eu acho que foi é Onde deu, entendeu? Você deu um perdido, cara Já era Falei, falei Já deu um perdido Ó, que doida Droga Eu acho que foi E aí Eu acho que foi Eu acho que foi